Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sede da Fiotec aqui dos Estados Unidos. Para aqueles que eu não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e hoje eu vou fazer um negócio que eu sei que vocês adoram, porque a gente já fez outras vezes aqui no canal. Deixa eu dar um giro, mostrar um pouco o que tem aqui e principalmente, vamos falar sobre alta performance, vamos falar sobre carro com vocês num vlogão em mais um dia aqui na FT dos Estados Unidos. Isso que é lenta, rapaz! Trouxe para o Luiz ver porque ele está... Agora sim, agora sim! Olha o sorriso, vai querer comprar meu carro de mim? Não vai, pessoal. Quanto é que está valendo? Quanto é que vale o show? Depois que andei no Truck Day, está valendo uns 50 já. Essa lenta do Porquinha é melhor, né? A lenta do Porquinha, da pá no chão. Pra quem viu essa, veja no Whatsapp aí, já rolou. É igualzinho, cara. Que triplo. Tá louco. Como é que o cara não vai sorrir, meu? É? Ouvindo um negócio desse? É. Uma coisa que eu falo assim, você tem uma única certeza, o original não é. Tá? O cara quando eu olho o oco desse, você fala, meu, tem coisa. Vê um Zil 6, amarelo, com as rodas pretas e com essa lenta, não vai, não vai que é fria, não vai que é fria. Não vai, não vai, não vai. Oi, na estrada? Tá louco. Fiz um dos tanques, 27 milhas. Nossa. Aí que você vê, né? Relação de câmbio... Sim, botar a última ali... Esse dia eu tava pensando só na Suburbana, que eu tenho a Suburbana com 10 marchas. Ela a 100 km por hora tá a 1.100 RPM. É, tipo andar na lenta mesmo. Porque ela tem três overdrive, né? As últimas três marchas são overdrive. E daí tu vence bem devagarinho, de décima, tá a 1.100 RPM e já tá a 60 milhas. Impressionante, cara. É, impressionante. É, impressionante. Ó. Vamos embora aqui. Já teve o tratamento de luxo ontem. E aí quanto veio aqui? Números confidenciais. É? Esse carro ele corre NHRA Pro Mode, que os caras são... Então eles estão trabalhando pra mudar algumas coisas no carro, né? Então eles vieram aqui fazer tipo um teste. O que que a gente tem hoje? Agora o carro tá indo pra Pro Line. E eles vão mudar algumas coisas no carro e vão trazer de volta pra gente passar de novo. Esse carro vai passar no dia nos últimos três, quatro vezes no mínimo. No mínimo. Pra quem não sabe e nunca viu, a Pro Line fica aqui, ó. A Pro Line fabrica os motores de prova de arrancada. Principalmente Turbo, Pro Charger. Tem motor Blower da Pro Line? Eles já fizeram, tá? Eles já fizeram screw e agora estão voltando. Ah, é? Agora estão voltando. Por isso que esse carro é um Roots, né? E eles vão começar a fazer Roots e Screw também. Pra aumentar o leque de cliente, né? Sim, lógico. Porque um dos problemas que aconteceu é que o Turbo, ao longo dos anos, ele foi muito maltratado no regulamento, né? Porque andava demais e... Porque o Turbo tem mais cavalo, tá? Por natureza, assim, na mesma categoria, por causa que ele é ruim de sair parado. Aham. Ele não tem o auxílio do downforce e tu não consegue ter a potência que tu quer. Então, tipo assim, um Turbo num carro desse é difícil tu carregar 2kg parado. Esse carro tem 2kg parado no pé. Tu dar no pé tem 2kg. Aham. Então, tipo, é difícil sair parado com um carro Turbo. Aham. E o blower é mais fácil. Só que os caras chegavam, ah, mas tu anda 6 milhas mais de fim de reta que eu. Tu tem que ser mais rápido que eu. E ficavam fazendo lobby contra os Turbo, tirando pressão do Turbo, botando peso no Turbo. Ele não é mais competitivo. É. Porque não consegue largar. Inclusive, quem reclamava, vários dos que reclamavam, tentaram fazer Turbo e também não conseguiu andar. Porque, cara, é muito difícil a largada do Turbo. Lógico. Então, hoje o Turbo tá muito em... Perdeu... Não tem vantagem nenhuma em Turbo. Por conta de regulamento. E o ProCharge ganhou muito agora, né? A Proline investiu muito no ProCharge. Só que daí eles querem diversificada. Eles vão fazer Roots, Roots. Só não tão fazendo Nitro ainda, né? Todo mundo tem o medo da mordida. O medo da mordida. Mordida do Nitro. Mordida do Nitro. É, as características do motor Nitro são bem diferentes, né? São bem diferentes, né? São os motores bem maiores, né? ProCharge, Screw, Roots e até o Turbo são quase iguais. Muda, basicamente, taxa de compressão e comando. O resto é quase igual. O Nitro é completamente diferente. É, completamente diferente. Bloca, cabeçote, não tem nada igual. Daí, realmente, na parte do negócio não é inteligente. Tanto é que quem faz Nitro, normalmente só faz Nitro. Aham. E quem faz outros, pode fazer os todos, né? Aham. Sim. E aqui, ó. Então, aqui desse lado é onde fica toda a ProLine. Tem vídeo no canal. A gente já fez vídeo dando role lá na linha de produção, né? Uhum. Bora, semana vai ser boa aqui. Talvez tu dê sorte, não sei. Tomara que tu me dê sorte, pelo menos. Por que? Eu tô... Eu tô trocando a bomba de combustível e vou testar umas misturas no meu carro ali. Aqui? Uhum. Olha só, até interessante. Eu não terminei ontem, mas eu comecei... Isso aqui era a saída de combustível do tanque pra bomba, né? Agora tá ali, ó. Tamanho da... É. Entra... Da bitela. Entra de combustível. Então ela é 16, né? Uma linha 16. É uma linha 16. É uma linha 16. Aquela ali é a bomba antiga. Então a bomba antiga tem mais ou menos esse tamanho. Eu chuto que é uns 4, 5 polegadas. A nova é bem maior, mas ainda não chegou a nova. Então tô esperando chegar a nova, botar. Boto o tanque de novo, faço a linha nova, daí já ligamos o carro, ver se tá tudo certo. E você tá trocando porque você já tava meio no limite? Já tava. Essa bomba já tava meio no limite a 60 PSI. Daí eu vou subir pra 100 PSI pra dar mais vazão nos bicoinjetores, né? Uhum. E daí como essa bomba já tava meio assim... E eu tenho um parceiro nosso, deve ter que fazer bomba, que é o Mike da Rage Fuse. Eu falei com ele, ele tá me mandando duas bombas maiores. E daí a gente garante que tem bomba, tem célula, porque combustível vai ter suficiente ainda. Não usa quase nada mesmo, né? E é isso aí, esses dias chegou já a minha caixa de sensores. Ah, tá aí as velas. Velas. Uma caixa de vela, então temos aí 200 velas pra gente gastar. E é legal que você usa vela normal assim, né? É, essa aqui é uma NGK, uma V-Power 11, né? É a mais fria que tem da linha, né? Mas ela não tem nenhum segredo, cara. Tipo, essa vela não é uma vela cara na verdade, né? Aqui nos Estados Unidos comprando assim em caixa é um dólar cada uma. Não, não é? Entendi. Não é uma coisa cara. Só que a gente troca toda passada, né? Sim. Toda passada. Então vai 10 dólares em vela toda passada. Não que seja muito caro, mas é toda passada tu troca. A vela do Remy, aquele cara que tava essa aqui, é bem mais cara. Ela é uns 3, 4 dólares cada um. Entendi. Aquela ali é diferente. Mas nem cabe nesse motor. Ó, o sextavado é muito grande no nitro. Mostra o pessoal, só pra eles verem aqui. Aqui é o teu... Esse aqui é o meu bichinho, meu bichinho. Motorzinho Nitro aqui, ó. É. 16 litros de... Pura emoção. 16 litros. Olha que delícia. O tamanho, só pra vocês terem como referência. Da Naja aqui na... É legal aqui, né? Essa parte aqui das borboletas na Fit é muito divertida, né? É impressionante, né? Esse aqui é muito legal, né? É, porque aqui dá pra ver bem quando você dá motor, né? Isso. E daí? E é o mesmo conceito, né? Pro pessoal, assim, que não é muito... É o mesmo conceito dos carros normais, vamos dizer, você tem uma borboleta. Só que aqui são 3. Grandonas. Então ao invés de ter uma que seria do tamanho de uma bola de futebol, você tem... Isso. Daí dá uma ajudinha, né? Pra fazer o burnout. Pra ter uma ideia, eu faço o burnout mais ou menos aqui, ó. Borboleta. E já é um animal, né? Não dá 10% de borboleta. Que velocidade que dá, assim, de rodas, assim, de cardã, assim, no burnout? Ah, uns 300, 320. É animal, né? Não tá nem aí. E é mal, mal encostando aqui assim, ele já incendei. Porque esse motor antes, quando a gente... Eu passei já no Dino antes, deu 1.750 na roda. Aspirado, né? Aspirado. É. Então a gente espera conseguir ter uns 1.800, alguma coisa, aspirado agora, melhorar um pouquinho. E com o Nitro, a gente nunca passou ele com o Nitro. E eu nunca usei o meu sétimo kit aqui. Tanto é que se for ver, tá meio desmontado, porque eu vou aumentar os jiclé dele. E a gente quer passar com 7 kits no dinamômetro pra ver quanto que tem com 7. Que daí tem uma corrida em julho agora. Se o carro mostrar que ele melhorou, a gente vai pra julho. Se não, talvez a gente não vá. Porque tanto eu quanto o Brian, o dono do carro, né? A gente trabalha pra cacete, né? Às vezes não dá tempo de ir na corrida. A não ser que é meio... Não, a gente vai melhorar. Então vamos, né? Agora correr pra correr igual, às vezes não dá tempo. Não dá tempo. E casa de Ferreira, espelho tá de pau, né? Porque obviamente chegam todos os carros. Do tipo isso, né? É, sempre tem carro em volta. Preciso passar no dinamômetro com o Nitro. Mas por que você não passou até hoje? Porque sempre tem algum carro no dinamômetro, sempre tem alguma coisa. A primeira vez que a gente foi pra pista, cara, eu quase fui pra pista sem nem ter passado no dinamômetro. Daí eu, ah não, me recuso. Era domingo, uma da manhã eu tava com o dinamômetro. Antes, segunda-feira eu tava indo pra pista com ele. Ah, pelo menos um desse. Vai quebrar no meio, pelo menos aqui, né? E daí a gente fez isso. Mas daí agora a gente vai aproveitar que o motor já tem vinte e poucas passadas. Podemos gastar umas dez, quinze no dinamômetro. Daí a gente desmonta o motor, troca a pistão biela. E se tudo estiver ok, a gente vai pra pista. E daí estamos tentando melhorar o tempo, né? Mas é um motor aí de uns três mil cavalos pra mais? É, eu chuto que ele, com todos os kits hoje, do jeito que ele se comportou na última corrida, eles têm uns três, três e cem na roda pelo menos. Luiz virou três e cinco? Você virou três e seis? Três, três meia oito. Três meia oito. Um nove e oito. Só que o carro deu um wheelie no meio da reta. Ia ser um três meia quatro, por aí, a duzentos e dois, por aí. Então tem que ter cavalo pra pista. Isso no oitavo de milha, é um absurdo assim de rápido, é um negócio impressionante. Mas a gente quer cavalo porque a gente quer passar a velocidade. Você imagina que esse carro dá wheelie, ou seja, ele levanta a frente do carro no meio da reta. No meio da reta. Ou seja, imagina o que vem de potência ali e numa frente que é pesada, né meu? Olha o tamanho do motor desse carro. Esse carro tem sessenta por cento no nariz. Olha isso. Olha o tamanho, imagina o que tem de peso concentrado, sessenta por cento do peso e levanta. E a traseira tá oito polegadas no ar, né? Então é até pior de levantar a frente, né? Ele consegue levantar a frente, levanta e vai embora. Quanto você acha que tem de torque um motor desse? Passa dos, sei lá, trezentos Newton, né? Eu acho que ele chega perto dos quatrocentos. Perto dos quatrocentos quilos? Eu acho que ele deve ser perto dos quatrocentos quilos. É muita coisa. Porque ele é aspirado, ele tem seus cento e oitenta aspirado. Cento e oitenta, cento e noventa quilos aspirado. Aspirado. É, aspirado. Então, cagado de nitro, ele deve ter trezentos bem altos. Bem altos. Porque é muita força, ele não gira, né? Esse motor eu troco marcha a sete mil só. Ele pode girar, né? Comparado aos outros que giram nove, dez mil, né? Eu posso girar mais, mas não tem força, né? Eu, sinceramente, sendo bem sinceros aí, o motor é maravilhoso, mas o desenho dele foi meio que evoluído do Big Block Chevrolet, mas eles não fizeram o correto. Eles foram aumentando o curso e pistão e o cabeçote não aumentou ao mesmo tamanho. Então, o duro de admissão é grande? É grande. Mas não é tão maior que o Big Block Chevrolet, que tem metade do tamanho de cilindrada. Então, ele estrangula. Sim. Ele precisaria de cabeçotes maiores, com válvula maior, com duto maior e daí ele ia girar nove. Mas do jeito que ele dá, ele estrangula. Então, tipo, até essas borboletas aqui, a restrição não tá nelas, né? A restrição vai no duto ali mesmo. É impressionante. Então, quando tu começa a passar de um 7 e pouquinho, todos esses nitros. Eu não conheço nenhum que na pista tenha potência acima de 7,5. Nenhum. Todos. Todos morrem acima de 7,5. E esse aqui parece que ele morre um pouquinho antes. É o motor mais antigo. Morre em 700, por aí. Já. Já. Não consigo respirar. E por que que ele tem? Eu tô vendo aqui, ele tem refrigeração líquida nos cabeçotes? Isso. Então, o bloco é sólido, né? O cabeçote também é billet, mas tem água no cabeçote. Tá. Só que a água do cabeçote não circula quando o motor tá funcionando. Eu tenho uma máquina que não tá aqui, tá atrás do carro. Que conecta. Que conecta aqui e faz circular água depois da passada. E esfria os cabeçotes. E antes da passada a gente liga de novo e quando a gente vai pro alinhamento tá gelado. Mas tá gelado, tá suando de gelado. Tá tipo 5 graus o motor, quando eu ligo ele no alinhamento. Sério? Pra começar o mais frio possível, pra tentar começar a largada o mais frio possível pra poder andar com mais ponto. Se o motor estiver quente não aceita tanto, dá menos potência que o motor quente. Mas então todas as folgas do motor e tudo foi feito pra isso, né? Entendi. Então é tudo feito pra isso. O motor não gosta de trabalhar quente. Já nasce. É. Ele foi feito pra trabalhar meio friozinho assim. Então ele tem menos folga que o normal e tudo mais. Tanto é que a pressão de óleo dele oscila demais. Se eu parar no alinhamento e ficar parado lá, tu vê a pressão de óleo assim. Fica o motor todo expandindo, né? E ele é tão grande que aumenta a folga de válvula, faz tudo, né? Então ele não gosta de trabalhar quente. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Essa parte tem que cuidar. Essas características de desenvolvimento do motor, né? Que tem no motor de competição que tornam ele uma figura completamente única, né? Porque provavelmente você pega pra um cara normal e você fala o que tem de folga aqui. E o cara fala, meu, não funciona. Olha só que interessante. O que anda de sonda, né? Não, tá louco, né? Você fala pro engenheiro de indústria assim e fala, meu carro anda com, sei lá, 68, 65, sei lá quanto é desse... Eu tenho uma história muito legal dessa aí. Tem um cara em Brasília, que eu não vou citar nomes, mas o pessoal conhece. O cara é tipo um gênio dos motores, né? Lida com... De motor quatro cilindros, a Ferrari V8, o circuito, tudo. E ele trabalha perto, perto dentro do complexo lá de Brasília, que agora não tem mais. Não sei se voltou a ter. E... Mas ele não trabalha com arrancada, só trabalha com circuito, né? E a gente começou a ter um relacionamento mais próximo. Eu admiro muito o trabalho dele, né? E um dia eu falei, ó, tô aqui. Tô numa corrida de arrancada, não sei o quê. Aparece aí pra ver. Ele chegou no fim do dia e viu aqueles Opala com as turbinas gigantes. Meu Deus, como é que isso funciona? E o cara é um engenheiro renomado com conhecimento, né? Mas é tão diferente a arrancada, né? Porque o que tu tem que fazer aqui não é na verdade o que o motor quer. É o que o motor precisa. Porque se tu fizer o que ele quer, ele derrete antes do fim da reta. Porque a potência é tão grande por a quantidade, né? Pro tamanho, que é totalmente proporcional. Que nem se lembra que a gente tava falando do gineta. Tem 400 cavalos o gineta. Aquele mesmo motor na arrancada tem 4 mil. Se tu fizer o mesmo acerto de gineta naquele carro, tu não vai, não dura os 60 pés, né? Então, não existe muita engenharia por trás disso. Existem engenheiros trabalhando nisso, mas não tem livro sobre arrancada assim com vários engenheiros e pesquisas científicas do porquê. É prática mesmo, né? É prática porque, na verdade, primeiro, não tem o volume do circuito. Não é tão antigo quanto o circuito no sentido de 30, 40 carros, exposição na TV e tudo mais, né? O circuito sempre foi mais famoso. Porque o circuito foi baseado no carro de rua. Tu pegava o carro de rua e literalmente... Os caras não tinham nem cinto antigamente, né? Nem coisa, né? E nesse caso aqui os caras só foram aumentando, né? Claro, o resumo da história é esse motor é um motor com um zoom, né? Pegaram um motor e deram um zoom no motor, tudo é maior. Mas é tudo a mesma coisa assim, né? É, o princípio de funcionamento dele é o mesmo. Motor com vareta. Isso aqui é interessante. Esse motor é tão grande, ele oscila tanto os tamanhos da maneira que a gente faz a folga de válvula nesse motor aqui. Antes de eu ligar numa manhã fria assim, uma manhã bem fria, tipo inverno. Eu tenho que pegar um aquecedor e botar no motor. Porque se eu tentar girar o motor, todas as válvulas estão abertas. Porque o motor contraiu tanto e a vareta é de aço, que a vareta não contrai e empurra a válvula e todas as válvulas ficam paradas abertas e não dá compressão. Tem que dar uma aquecida no bloco para ele dar uma subidinha e daí voltar as válvulas para o centro e ligar. Se não, não liga. Olha aqui. Que loucura, né? Essas coisas aí são... Eu acho sensacional. Essas características, detalhezinhos. Pra quem gosta de máquina é um negócio... E aí você olhar um motor desse funcionando com 16 litros. 16 litros. Ou seja, cada cilindro são 2 litros. Então você que tem teu carro 2.0 aí no Brasil, o que você tem dividido por 4 aqui em 1. Só pra você ter ideia da proporção, do tamanho que é o cilindro de cada motor. E cada escape é 2 e 3 quartos, né? Cada escape? Cada escape é 2 e 3 quartos. Tem 8, né? É 8 de 2 e 3 quartos. Você que faz o escape de 2 e meio no seu turbão, sai um cano de 2 e meio, né? Tem 8 de 2 e 3 quartos. É ruim, hein? Aqui tem os zooms, né? Aham. Olha que coisa linda. Se tu for ver, a gente mudou faz pouco esse cara aqui. Essa curva aqui, ela era mais baixinha. A gente mudou pra ser mais pra cima, pra ele ajudar a puxar o carro pra frente e pra baixo. Vocês já mediram isso, né? Já, já mediram. Porque dá força, né? Num motor tipo um daqueles blowers ali, o screw, tá? Que é o que mais tem, né? Ele chega a dar quase 4 quilos parado no transbrake. Tu só encosta dá 4 quilos. Ele dá cerca de 120 quilos de peso na frente do carro. Coisa que o turbo não tem. O turbo não tem isso. O turbo, ele tem essa pressão, mas ele precisa ter os 4, 5 quilos. Só que ele não tem transbrake. Ele tem no meio da reta, né? Então, tipo, ele ainda não vai ter tanto porque parte da energia cinética para na turbina. Mas ele ainda tem bastante. A gente já passou o turbo aqui que empurra as lâmpadas longe, abre buraco no teto. Acontece, mas não na largada. Que é onde tu precisa. Sim. Então, o blower tem o benefício e o nitro também. Então, esse carro aqui não vai dar 120 quilos, mas dá seus 10, 15, 20. Cara, já ajuda. Já dá 10, 15 que não precisa carregar na frente do carro, né? O carro é 10, 15 mais leve total. E o turbo não tem isso. E num carro de arrancada faz muita diferença, né? Nossa. Esse carro aqui, 5 quilos atrás ou na frente dá pra notar a diferença do comportamento. 5 quilos. Que é em torno de 10 libras. 5 libras tu já é difícil de notar. Tem gente que vê e eu acho que é meio forçadinho. Mas 10 libras, tu vê a diferença. Que dá uns 5 quilos. Que dá uns 5 quilos. 4 quilos e pouco. Dá diferença. Tu vê a diferença. Se tu botar na traseira, tu vê que a suspensão já não reage igual. Se tu botar na frente, tu já vê que ela já não abre igual. É impressionante. E a gente tá falando de 5 quilos e um carro de... Quanto peso? Uns 1.400? Não, esse aqui pesa menos. Esse aqui é 2.300. Ele pesa uns 1.150 por aí. 1.150 quilos? 1.150 quilos. 5 quilos. 5 quilos. Você já muda o comportamento? Já muda o comportamento. Cara, o pneu é no décimo do PSI. Pra ter certeza que tá tudo certinho. É tudo na unha. E é muito rápido. Tudo isso... É tudo na unha. Pra andar em 1 oitavo de milha, ou seja, em 200 metros, esse carro põe 5 marchas? Põe 5 marchas. 5 marchas em 200 metros. Despeja aí seus mais de 3.000 cavalos e chega aos 320 por hora. É. Em 3.6 segundos. É 3.6. Que loucura, né? É animal, né? O que me fascina na arrancada é todo esse trabalho que acontece antes. É. Não dizendo que no circuito não tem, mas o circuito tem muito do piloto, né? Sim. O piloto é a vida do carro. Apesar do carro ser importantíssimo, obviamente, não vai correr com um carro antigo no meio dos modernos e ganhar. Isso não acontece. Mas a maioria das categorias é tudo tão afinado que é aquela coisa. Tu é um Senna, né? Tu consegue, né? Tu consegue com um carro um pouquinho pior chegar na frente. Na arrancada, não. Não. Na arrancada, não. A arrancada é todo o trabalho de desenvolvimento do veículo, né? Então, é o tuner, é o crutife, é o engine builder, é o chassis builder. Todos eles, meses de preparo, anos de preparo, às vezes vão passar de dois segundos. É isso que eu acho interessante, né? É incrível. E o que eu acho, uma das coisas também que eu acho fascinante na arrancada, é a quantidade de variáveis que você tem no carro. Nossa. Então, é meio que, falando de uma maneira simples, imagina que você vai fazer um bolo de chocolate, que você tem 200 ingredientes e cada um mistura de um jeito, vamos dizer. E se tu errar um, já fica ruim, abatuma o bolo. Entendeu? Abatuma o bolo. Então, é meio que a história do carro. Isso. A quantidade de variável que tem pra fazer o carro andar. E aí, quando você chega num grid lá de 60 carros, que a gente viu lá no Lights Out, né? E os carros andando tudo no mesmo desce. Impressionante. Com diferentes motores, diferentes preparações, diferentes características. É incrível. É incrível. É incrível. Cara, é tanta variável que se tu pedir pra eu citar, eu vou esquecer metade. É. Porque na hora, tipo, eu não trabalho como tuner, não é minha função, né? Mas a gente, por exemplo, nesse carro eu tô acertando o carro, então eu não tenho esse cacoete de ir atrás de todos, né? Mas eu vejo até nos profissionais eles esquecerem um de outro. A quantidade de grão de água suspenso, né? As gotículas de água suspenso no ar. A umidade que deu vapor de água, né? A densidade, daí se tu juntar todas elas, tu consegue ter o valor teórico, pressão, teórica altitude, né? Que é a altitude compensada, né? Mas não adianta. Além disso, o vapor, que é a água que já é vapor e a água que é grão, tem diferença do comportamento do motor. Então o teu motor ele pode andar mais devagar ou mais rápido que tu pensa por causa desses números. porque é tudo proporcional, né? Num carro de rua varia 2, 3 cavalos. Nesse carro varia 200 cavalos. Esses 200 cavalos é o suficiente do cara, ou bater o recorde, ou perder, ou dar um wheelie, ou patinar. E tu não fez nada, tu não tocou no carro. Mas a atmosfera mudou 20 grãos de água. A umidade do ar mudou 15%, né? Mudou 500 pés. 500 pés vai dar 120 metros de altitude mais ou menos. Isso já é o suficiente pro carro fazer qualquer uma dessas diferentes situações, né? E se tu não estiver atento, não adianta. Então por isso que a gente até fala muito sobre o autotune e tudo mais. Quanto mais potência tu tiver, mais rápido tu tiver, mais longe tu fica de um autotune da vida. Porque tem tantas variáveis que os sensores às vezes não tem nem resolução. Daí a parte do artista, né? O artista na arrancada é o túnel. Que é o cara que tem o sentimento de, ah, essa combinação de cores nesse quadro dá uma obra de arte. Nesse caso é essa combinação de ponto, combustível, troca de marcha, RPM, de largada, pressão, faz o carro virar o tempo. E eu acho isso belíssimo. É fantástico. Por isso quando vocês verem um carro ganhando prova, um carro batendo recorde, como a gente vê muito, vocês não fazem ideia ou poucas pessoas fazem ideia do trabalho que tem por trás. Quando a gente fala no túnel, que nem ele citou mais uma vez o Luiz, tem vídeo no canal mostrando um trabalho do Anderson Ligl, que trabalha na Speed Unlimited, que ele vai muito além do mapa. Não é o cara que faz o mapa, que tem gente que pensa, não. O cara faz o mapa lá de injeção, de ignição, ele é túnel. Não. Um túnel de um carro de arrancada é um trabalho extremamente complexo, porque é o cara basicamente que tem que entender tudo. Como é que está o dia, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está a prova. A pista. Temperatura do pneu, temperatura da pista. Por exemplo, uma rápida aí para vocês, quando a gente vê a pista, muita gente só olha, muita gente caminha, muita gente gira o pé. Cara, quando tu gira o pé, tem duas situações que tu pode girar o pé. A primeira é sem peso em cima, tu pega, bota ali e dá uma giradinha para ver. Isso é a superficialidade da pista, para ver se a cola está grudando. A segunda é quando tu bota o teu peso inteiro em cima e tenta girar, para tu ver se a base está presa na pista. Porque às vezes acontece, tu tem uma cola bacana, se o motor tenta largar, arranca a borracha. E o cara tem que ter esse tato no pé de tênis, depois do dia inteiro caminhando para cima ou para baixo no sol. É uma coisa que acontece assim, normalmente antes de começarem as categorias, e é normalmente antes mesmo, que é para pegar a situação daquele momento. Você vê o tuner andando ali na área de largada, ali no carro e justamente pisando, mexendo o pé, sentindo justamente. É impressionante, cara. É lindo de ver, cara. É lindo de ver. Eu adoro às vezes estar só observando, estar junto com o pessoal que eu sei que é bom e só observar, porque é magnífico o trabalho do cara. É magnífico. Seria bom quase ter uma música de fundo, se os carros ligarem, aquela música épica de fundo, quase de gladiadores, um negócio assim. Daí beleza, tira a música, liga os carros e vamos. É porque se você for ver, eles trabalham normalmente com três mapas diferentes no carro, então naquela hora provavelmente ele vai falar, meu, essa é uma passada para o carro virar tanto, tem que entrar com esse acerto. Fora as características físicas do carro, do peso, onde é que vai estar, a pressão do pneu, se está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É magnífico. Tipo, se tu for ver a maioria dos tuners mesmo, que conseguem extrair tudo, antes da largada eles estão com o laptop indo no carro ainda assim. Tipo, tem dois carros na frente para largar e eles estão com o laptop cuidado, para ter certeza que a pista não mudou conforme os dois, três carros antes deles andarem. E no meu caso, por exemplo, que eu estou dentro do carro, eu tenho sempre dois, três mapas na tela. Um dos benefícios do nitro é que eu posso alterar a pressão da garrafa de nitro para largar no botão. Então eu consigo ter a minha última decisão conforme o que a minha equipe me passa, se eu quero ter mais ou menos potência na largada. Porque se os caras me falam, cara a pista está fenomenal. Se eu não der potência, chega a segurar o carro a cola. Então eu tenho que dar potência. O que eu vou fazer, ao invés de largar com 950 de pressão de garrafa, eu vou largar com 975. Tem essa decisão, senão às vezes o carro até, tu vai para uma pista melhor e o carro vira até pior, porque a cola segura o carro. Porque é muita cola em prova de radial, muita cola. Tu vai no box, tu para o carro, tu vai subir ele no elevacar, às vezes ele sobe junto, o pneu grudou e leva junto, o match junto, até desgrudar o tapetão. O encerado no chão ali, o tapete. É impressionante, cara. Daí tu vai empurrar para ir para a próxima etapa, tu não consegue empurrar, tem que pegar o golf cart e puxar, está colado no chão. É tenso? É tenso, prova de radial dessas aí é tenso. Vocês imaginam, um carro... Se eu for em Júlia, tu tem que ir junto, hein? Vamos, bora. Tu tem que ir junto lá em Júlia, que deve ser divertido. O que o Luiz está falando de radial, tem vídeo também no canal mostrando. A gente fez um vídeo legal, né? Quatro receitas para andar na casa dos três segundos no radial. Essa daí é legal. E as características do pneu radial também a gente fez. Por que que é o melhor, vamos dizer, pneu assim, para você conseguir enfiar potência, é o mais rápido, é onde normalmente estão os tempos. E é o que você fala, esses carros hoje que andam em radial, carro que abre porta, vamos dizer, são os mais rápidos. São os mais rápidos. Mais rápido que isso, são os dragsters que vocês conhecem. E stop field, fone car, mas eles não tem porta. É um chassi totalmente específico. Carro mesmo assim, que você não senta no meio, que você senta no lado, vamos dizer, que a gente está acostumado em um carro de rua e tal, é isso daqui. É impressionante. É animal, né? É impressionante. Acho que a galera também gosta de acompanhar esse bate-papo, por isso que eu sempre trago aqui no canal. Então deixa aquela curtida e a gente se vê numa próxima. Valeu. Bom dia para todos. Valeu. Tchau. Tchau.